Já é 4 e 20 pontos, hora do chá, já tô de chavando pra legalizar Nascer da mentolada, pode pá que não dá outra, eu vou, eu vou queimar uma bomba Já é 4 e 20 pontos, hora do chá, já tô de chavando pra legalizar Nascer da mentolada, pode pá que não dá outra, eu vou, eu vou queimar uma bomba Queimar uma bomba, bolando aquela bomba, pra nós ficar suave, se liga nessa vibe Tipo Bob Miley, eu legalizo mesmo, então não dá palpite, porque pra mim toda hora é 4 e 20 Você é o que planta, eu planto maconha, sou maconheiro e assim eu tiro onda Curtindo a minha vibe, é 4 e 20, não mata a calma, pra sempre legalize Racistado é o mentolado, é vai venenosa, hoje tá tendo do jeito que nós gosta O do bonde, se liga na fumaça, sabe qual é, tô falando é do borracha Já é 4 e 20 pontos, hora do chá, já tô de chavando pra legalizar Nascer da mentolada, pode pá que não dá outra, eu vou, eu vou queimar uma bomba Já é 4 e 20 pontos, hora do chá, já tô de chavando pra legalizar Nascer da mentolada, pode pá que não dá outra, eu vou, eu vou queimar uma bomba Obrigada Obrigada